Bom, para que vocês entendam o que é que acontece com as abelhas, vamos fechar aqui os olhos e pensar o seguinte. Quem está do semiárido sabe disso. Quando está a seca, que deu a primeira chuva, vem as floradas. Qual o primeiro produto que a abelha vai buscar? É o pólen. A primeira coisa que a abelha vai pegar é o pólen, que é a fonte proteica. Ou seja, ela precisa pegar proteína. Para que? Para que a rainha receba essa informação, comece a reproduzir e reproduzir. Nessa reprodução vai ter o alimento das crias, que é feito a base de pólen, que é a proteína. A rainha, no caso das meliponas, você vê aqui no caso, é uma rainha e ela começa a reprodução. Ela começando a reprodução, o enxame começa a crescer, a população começa a crescer. Então, para ter crescimento de população, a gente precisa de proteína, que é o pólen das flores. Num segundo momento, quando essa população de crias, ela evolui, o que é que vai acontecer? As abelhas agora priorizam o que? Coletar a néctar, que é o carboidrato, é o açúcar, é a substância que tem nas flores adocicadas que produz o mel. Então, o que é que a abelha faz? Estoca esse mel para alimentar os insetos adultos. Correto? E um outro elemento que as abelhas vão procurar são as resinas, que são o própolis, conhecido como própolis. No caso das abelhas de ferrão, se chama geoprópolis, porque é uma mistura de resina com solo, com barro. Ela vai pegar barro para fechar a colmeia, a colônia, para se defender e produzir esse geoprópolis, como o alimento dela é guardado em potes, é diferente da apes, a apes são em favos, ela constrói potes. E esses potes, além da cera, tem pólen. Então, nesse pólen, tem o defensivo natural, tem o antibiótico natural. É por isso que quando a gente faz análise de mel, você faz análise de mel, não dá nada no mel. Por quê? Das melígonas. Porque tem esse pólen, que é um antibiótico natural.